A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita! Aqui, aqui, aqui! Hinta! Hinta, hinta, hinta! Marad! Go! Querido, querido! Go! Aqui! Toma! Marad! Não! 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 Quero, quero, quero! Toma! Toma! Cusque! Toma! Porra! Cusque! Toma! 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 Alegria! Isso aí! Não! Hink! Não! Hink! Toma! Tive aqui! E Vä the VAN! Nota! Já fiz isso! Paz! 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 Paz!